Oi, cara de boi! Hoje a gente vai fazer uma maquiagem, na verdade são basicamente duas maquiagens, só que é uma maquiagem só, só que é uma maquiagem dividida no meio, que é duas maquiagens, mas que você pega uma maquiagem só e faz a mesma maquiagem, só que do lado diferente, duas coisas diferentes de um lado cada. Metade do meu rosto eu vou fazer com pincéis, normal, como eu sempre faço, tô acostumadíssima. Segundo lado do meu rosto eu vou fazer sem pincéis, usando apenas os meus dedos. É, pois é. Mas antes de começar, duas coisinhas básicas. Primeiro, dá joinha aqui nesse vídeo, pra você dar esse apoio moral, assim, nesse canal, obrigada. Segunda coisa, vamos limpar a pele, né, porque com pincel ou sem pincel a gente tem que cuidar da pele. E eu vou usar o meu Luna Mini 2, porque eu amo ele, ele é maravilhoso. E também ele limpa profundamente a minha pele em um minuto, sem agredir, porque a pele ultimamente tá, ó, tão sensível que não dá nem pra olhar pra ela, que ela já tá reclamando, meu Deus do céu. Então eu pego lá, molho o meu Luna Mini 2, coloco o meu sabonete e vou lavando. Simples assim, é como se fosse uma massagem facial, é muito maravilhoso. E eu vou fazendo movimentos circulares no meu rosto inteiro. E na hora que eu enxago o meu rosto, a impressão que dá é que eu já passei hidratante, de tão macia que fica a pele da gente na hora. Mas é claro que eu vou passar hidratante mesmo assim, né, então, dá-lhe hidratante, dá-lhe tônico, dá-lhe tudo que a gente tem direito pra nossa pele. E agora sim, vamos começar. Oh, os meus pincéisinhos lindos! Tem gente que acha que eu tenho pincel demais, e quando eu penso isso eu falo, quando vão chegar os meus pincéis novos do Aliexpress? Então eu vou deixar o pincel de lado um pouquinho, vou pegar uma fita, que na verdade eu não sei porque eu coloquei ela, porque como eu vou maquiar os dois lados ao mesmo tempo, ficou um pouquinho complicado, mas vocês vão entender isso no decorrer do vídeo. Mas eu começo demarcando ali a metade do rosto e a metade do outro rosto, então vamos lá. Do lado de lá, eu vou fazer com pincéis. Normal, vou começar fazendo a minha sobrancelha. Hum, do lado de cá, eu vou fazer sem pincéis. Ai meu Deus, tô lambidinha no dedo, já que não dá pra lamber o pincel. E vamos tentar fazer sobrancelha, né? Eu tô torcendo pra que eu consiga fazer ela bem grossa, pra pelo menos pigmentar, e depois eu vou tentar dar uma caprichada mais pro meu dedo pra fazer o corretivo. Corretivo que por sinal, do lado que eu usei pincel, foi maravilhosamente de boa de contornar a minha sobrancelha, tá ficando tudo lindo. Mas eu realmente tenho esperança que o lado sem pincel fique bom. A ideia aqui desse vídeo não é avacalhar, é realmente ser um challenge, que a gente se esforça, que a gente dá o coração, sabe? Então, peguei ali um montão de corretivo com meu dedo e fui tentando fazer o contorno. Não deu muito certo, mas eu continuo tentando, bem devagar. Parece que um lado eu faço em 30 segundos e o outro lado eu demoro 45 horas. Mas tudo bem. Olha, o pincelha ficou até que... É, ficou suave, tem gente que gosta, né? Não consegui deixá-la, tipo, marcada, igual eu gosto, mas tudo bem. Agora do outro lado, vamos passar a base. E faz muito tempo, eu sei que tem muita gente que tem costume, né, de passar a base com a mão mesmo. Só que quando você perde esse costume e começa a usar só pincel, quando você vai passar o negócio com o dedo, com a mão, é muito estranho. Mas tudo bem, já fiz ali um contorno básico ali com o corretivo mais escuro e a minha base clara, pra já facilitar essa parte aqui pra gente, né? Sem falar que fica bem mais natural depois do efeito. Com uma esponjinha, que eu vou considerar aqui como se fosse um pincel também, eu vou espalhando tudo e deixando tudo bem lindo. Estamos quase lá. Agora do outro lado eu vou aplicar a base do mesmo jeito, né? Porque eu não usei pincel já do outro lado. E aí o corretivo vai ser com o dedo. E como eu falei, é muito esquisito. Mas vamos lá. Por enquanto eu tô esperançosa, eu acho que vai ser interessante. Vamos aquecer essa mão para fechar os poros. E vamos começar a espalhar, né? Essa parte aqui ainda eu tenho que admitir que é meio feijãozinho com arroz, né? É mamão com açúcar. Eu não sei qual é a expressão que vocês falam na cidade de vocês pra coisa muito fácil. Na verdade eu tenho essa curiosidade dentro do meu coração. Se você puder comentar aqui embaixo o que vocês falam aí na região de vocês sobre que é muito fácil, aqui eu falo é mamãozinho com açúcar, é feijãozinho com arroz. Bom, a minha pele ficou boqueio. Até que ficou tipo assim, com umas marcas de dedo que não dá pra ver na câmera ali. Mas tudo bem, a gente finge que não tava lá. Eu nunca disse nada, vocês não ouviram nada. E aí eu venho com o contorno em pó, que essa foi a parte interessante, né? Fazer o pó com o dedo. E aí foi difícil. Eu tive que passar muito mais pó do que eu passaria com o pincel pra tentar não borrar. E na hora do contorno, botei os dois dedão lá, ficou duas marcas de dedo e eu falei pronto, caguei na minha cara. Veio um dinossauro e cagou na minha cara. Mas a gente segue firme e forte, na esperança de Deus. Vamos seguindo ali. Até que tá lindo, né? O que que eu tô fazendo com esse pote, gente? Eu não sei mais. Ah, eu tava soltando um pouco de pó, né? Que eu não tava conseguindo pegar com o dedo. Achei que a pele ficou ok, ficou aceitável dos dois lados, né? Uau, parabéns pra mim. Parabéns pra você, Kim. Blushzinho, uma dancinha básica pra gente festejar. E blushzinho do outro lado também. E eu tenho que tomar muito cuidado pra eu não dar uma chinelada na cara. Tudo aqui eu percebi que com o dedo tem que ser muito mais delicado. Tem que ser, tipo assim, pegando muito leve. Agora a minha paletinha Alien do Death Ray Star. Eu vou fazer uma make um pouco mais ousada. Porque já que a gente tá no desafio mesmo, vamos desafiar de vários fatores. Peguei um verde, um verde abacate clarinho. Olha o abacate! E comecei a fazer uma maquiagem verde. Que é totalmente fora da minha zona de conforto. Eu acho muito esquisito. Mas eu falei, bom, bom, bom. O bom da maquiagem é isso, né, gente? Isso que é legal da maquiagem. É que você pode passar a maquiagem que você quiser. E se você errar, e se você borrar, você limpa. No outro dia faz de novo, no mesmo dia. Não é tão sério, assim. As pessoas ficam falando, eu tenho medo de fazer maquiagem. Porque eu não sei fazer. Ah, gente, é errando mesmo. E a gente saindo ali, ó, com a Havaiana de pau na cara. A gente saindo ali com o olho roxo. Porque a gente usou sobrar roxo e não soube esfumar. É, eu faço parte. No dia seguinte é um novo dia. E tá tudo bem. Eu fiquei falando aqui, a minha maquiagem foi rolando, né? Bom, com o pincel você já tá acostumado. Agora, com o dedo... Com o dedo tá sendo difícil, gente. Tem que admitir. Porque eu não tenho precisão nenhuma pra fazer um negócio. Tá muito complicado isso aqui. E lá embaixo ainda, é muito esquisito. Porque não é tudo que você passa o dedo que pigmenta. Porque a sombra, ela é absorvida pelo dedo. Sei lá, ela não vai tanto pra cara assim. Mas, ridícula, eu tô, tô, tô... Ok. E aí, fazer o delineador... Ih, não acredito. Que vergonha, Kimberly. Que vergonha. Se minha mãe visse isso, ela estaria envergonhada. A parte mais difícil que era o delineador. Eu tava empolgada, escutando o som. E aí, a hora que eu vi, fiz o delineador com o pincel do delineador. Eu espero que você me perdoe. Que a nossa amizade continue indo abalada. Então, pra compensar o meu erro, eu vou dar um presente nesse vídeo. Eu vou dar um kit de pincéis, já que a gente tá falando de pincel. Pra primeira pessoa que comentar aqui embaixo do vídeo... Tudo bem, Kim? Eu te perdoo por ter roubado. Eu vou estar monitorando esse vídeo aqui na hora que eu postar ele. A primeira pessoa que comentar essa frase vai ganhar um kit de pincéis. Ah, mas tem que comentar com o seu e-mail. Pra eu poder entrar em contato com você e pegar o seu endereço. Porque não tem como eu mandar assim, tipo, por teletransporte. Combinado, gente? Então tá tudo bem entre a gente? Nossa amizade tá aí na balada? Batãozinho ali de um lado. Resolvi fazer um batom bem vermelho, assim. É quase um laranja. O que eu tinha na cabeça quando eu fiz um batom bem vermelho, quase laranja? Pra combinar com uma sombra verde? Eu não sei. Não me pergunte. Mas o que eu realmente não tinha na cabeça era nada. Quando eu resolvi botar uma fita no meio da cara. Pra fazer os dois lados ao mesmo tempo. Porque na hora que eu tirei a fita, ficou ali metade da minha cara sem maquiagem. É que é muito inteligente a pessoa. É inteligente demais. Essa inteligência, assim, que me misericórdia. Bom, agora eu estou ali pronta. Com metade da minha cara sem maquiagem. É bem rica, plena. Paguei todos os meus boletos. E agora a sombra verde com batom vermelho não combinou mesmo. Então eu desisto. Então tchau. Ah, caramba. Eu não aguento. Então tá bom. Terminei minha maquiagem. Cuidei do meu cabelo. Tô aí, beautiful, plena, maravilhosa. E eu fiz isso porque eu lembrei que minha maquiagem não tinha acabado, na verdade. Eu tava tentando acabar ela antes da hora. Então eu fui lá colar cílios. Colar cílios com o dedo. É o OR do Boragodov. Tem que ter uma pinça porque colar na gente mesmo é muito difícil. Mas consegui, eu acho. É. Ficou ok. Espera a cola secar um pouquinho. E máscara de cílios. Na na la la. Eu passei máscara de cílios também com o aplicador da máscara de cílios. Nos meus cílios. Me perdoa. Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Será que vocês conseguem fazer também uma maquiagem sem pincéis? Tá aí o desafio, hein? Um beijo. Tchau. Tchau!